Pronto, sexto par e hipódromo da Gaiva, lá para fora é outro Aerotrip no boxe, vamos à partida Tudo pronto, Índia Secreta no primeiro boxe, Meri de Si ao seu lado Inteligência, atenção, foi dada a partida para o sexto par e o sete flat pulou com atraso Vai buscando a primeira colocação, Meri de Si, cabeça e levantagem, juntar a Ser Quintena e Índia Secreta em segundo Inteligência Pura corre agarrada em terceiro, Aerotrip aberta em quarto Na quinta colocação, um dó menor, em sexto lá por fora, onze, outra cavala Em sétimo lá por fora, felicidade total, oitava, Energia Inocent Na décima colocação, aberta, Super Tânia, em décimo primeiro dia, Fiji, em décimo segundo por dentro, corre e flat Terminar a reta oposta, desce a grande curva, Meri de Si, fugiu um corpo inteiro lá por fora Inteligência Pura passou para o segundo, junto aos paus, Índia Secreta corre em terceiro, dó menor em quarto Aerotrip lá por fora em quinto, um quarto em terceiro, avança por fora, pisar a seta dos oitocentos Frase, Meri de Si é ponteira, Inteligência Pura em segundo, com Aerotrip Agarrada em terceiro, em quarto, dó menor em quinto, outra cavala, em sexto por dentro, Índia Secreta Contorno na curva de chegada e entra pela reta final, Meri de Si por dentro, Inteligência Pura por fora Luton pela primeira, Meri de Si tem cabeça e pescoço de vantagem, Inteligência Pura corre em segundo E mais aberta, dó menor, abriu-se o leg, pisaram os trezentos na ponta, Meri de Si Inteligência Pura corre em segundo e vai avançando e vai dominando Vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, a dó menor avança sobre Meri de Si pela segunda Na ponta, Inteligência Pura, faz justo ao nome e tira mais Dois, três, quatro, Meri de Si em segundo, cá por fora, dó menor em terceiro Na ponta, Inteligência Pura, com três, quatro e cinco, Meri de Si em segundo, Inteligência Pura firme Cruza uma faixa final, Inteligência Pura, Meri de Si, dó menor, Aero Trip, GF, Energia Innocent Felicidade total Tchau